Olá, fera! Nessa questão nós temos essas engrenagens aqui, que quando a gente coloca na posição 1, o que é que acontece? O motor gira com uma certa velocidade angular, ωm, como a e b aqui estão girando junto com o motor, eles constituem a e b aqui, o problema importante é tipo 1, gira de forma solidária, quando b dá uma volta, a também dá uma volta, que é justamente a volta que o motor dá aqui, então a velocidade angular de todo mundo aqui é igual, o ωb é igual ao ω do motor e o ωa também é igual ao ω do motor, beleza? O que é que acontece aqui? Quando a gente coloca nessa posição 1, a engrenagem b entra em contato com a engrenagem c e acaba girando, lembre que aqui a engrenagem z em contato constitui o problema importante tipo 1, a velocidade linear de b é igual a velocidade linear de c aqui, tá tranquilo? E aí quando c girar, acaba girando essa hélice aqui com a velocidade angular ω1 que ele quer que a gente encontre aqui para depois fazer a razão, então vamos equacionar, entenda também que nessa posição 1, aqui a hélice 2 não gira porque não tem esse contato aqui, esse contato só vai existir quando a gente coloca aqui na posição 2, tranquilo? Então vamos lá, o ωb, o vb é o ωb vezes RB e o vc é o ωc vezes RC, o ωb aqui, lembre que é o ω do motor, então vou colocar o ω do motor, o RB é 2RA, já vou substituir aqui, o ωc que está aqui vai acabar girando a hélice, então o ωc é igual ao ω1, e o RC eu vou deixar ali, o RC é o próprio RC, então a gente pode isolar o ω1 e aí ele vai ser escrito assim, ω do motor que multiplica 2RA dividido por RC, essa é a expressão para o ω1 que a gente vai ali depois no final colocar naquela expressão. Vamos fazer agora a mesma análise aqui para a posição 2, o motor vai girar com sua velocidade angular ωm, aqui vai acabar girando o A, o A está em contato com o D e o D vai girar a nossa LC2 com a velocidade angular ω2. E aí, aqui nesse contato nós temos problema importante tipo 2 de novo, vão ter a mesma velocidade linear ωRA, ωD RD, então vamos lá, o ωA, o ω é o ω do motor aqui, ω do motor RA, ωD é justamente a hélice que vai girar com o ω2, e o RD, o RD é igual ao RC, vou colocar ele aqui, portanto o ω2 vai ficar assim, ω do motor RA dividido por RC. A pergunta dele é quanto é ω1 dividido por ω2, quando a gente divide essas duas frações, a gente coloca, repete a primeira, vou repetê-la aqui, ωM2RA sobre RC, e multiplica pelo invés da segunda, então RC aqui em cima, dividido por ω do motor, vezes RA, acaba cortando o ω do motor, o RA e o RC, e fica apenas o número 2, o ω1 sobre o ω2, dá essa nossa letra D de dado, que vale 2. Um forte abraço e até a próxima!